Curepique, olha o nosso negão aí, olha que tropinha aí também, é isso Bonitão ele, né? Passatíssimo, vamos estar com nós hoje, deixar o homem forte nas bebidas, certo? Tempo aí, ó, esse cara aí de novo aí, mano, olha ali Olha o DVD aqui, ó Aí, pode chegar assim, ó Quando agrada o padrão da Realiza, é isso aqui, tropinha, pega a fita Tá vendo? Olha ele aí de novo, ali Fofinho, eu tô aqui na balada Peraí, tô aqui, tô aqui Marvê, que elegante aí, mano, olha aí Ah, mano, ó, o pergustador de atapeformas Pergustador de atapeformas? Pargustador de atapeformas